E vamos conhecer agora na reportagem de Daniela Almeida a história de pessoas que lutam contra a dependência do crack e alguns trabalhos de reabilitação que vem sendo realizados no estado de Alagoas. Maceió, a capital de Alagoas, é conhecida pelo sol e belas praias. Mas como em outras tantas cidades brasileiras, o problema do consumo do crack tem se agravado nos últimos anos. Por trás de muitos pontos turísticos, a realidade é de dependência química. Pessoas fumam pedras da droga a céu aberto, sem se preocupar com quem passa ao lado. Essa usuária de crack teve o marido morto pelo tráfico e apesar dos laços familiares desfeitos, junta forças para atender aos apelos do filho de 11 anos. Eu chorei no dia que ele olhou pra mim assim e falou, Mãe, eu tenho fé em Deus que eu vou crescer e eu vou trabalhar amanhã e vou ajudar a senhora. Deixa de usar essa droga amanhã, pelo amor de Deus. Essa outra mulher nasceu e foi criada nas ruas de Maceió. Ela ainda não vê razão para largar o cachimbo que queima o crack. Eu uso porque eu gosto, porque quando eu quero parar eu passo um ano, dois anos, três anos. Aí quando me dá vontade eu volto, mas quando eu vejo que eu estou realmente na derrota eu dou um tempo. Para ajudar dependentes químicos que voluntariamente querem largar o crack, o governo do estado mantém há dois anos o programa Acolha Lagoas, que inclui ações de prevenção e tratamento dos dependentes, proteção social e repressão ao tráfico. O investimento feito ultrapassa os 12 milhões de reais. A reinserção é trabalhada, a reinserção na família, a reinserção no mercado de trabalho. E para que haja isso, eles recebem um acompanhamento da psicoterapia e também nós direcionamos para os grupos de autoajuda. Este é um dos 31 centros de acolhimento e reabilitação de dependentes do crack mantidos pelo governo do estado em Maceió e na região metropolitana. Depois de uma triagem para conhecer cada caso, os dependentes químicos são assistidos durante seis meses na instituição. Uma rotina de trabalho no campo e acompanhamento de uma equipe multiprofissional tem ajudado essas pessoas a reconstruírem histórias de vida. Eu sou capaz, porque a recuperação depende só de mim. A baixa que eu abro meu coração, que eu abro a minha mente e que o resto Deus trabalha. E com o conselho deles, né, eu posso me reeducar. Eu não vou ser mais marginalizado, porque eu antes de falar, eu penso para não machucar o próximo. Eu penso também para não me machucar. Através desse tratamento que fazemos também com psiquiatras e terapeutas, a gente encontra novamente um sentido. Então, é muito importante esse trabalho que o pessoal tem feito conosco. E aqui eu encontrei realmente um ânimo novo de viver novamente, né, pretendo permanecer. O que faz toda a diferença é você realmente querer e não fazer pelos outros, mas sim por você mesmo. Porque na qual dependência que nós vivemos hoje, se você não fizer por si mesmo, não adianta. Obrigado.